Novidades, raridades, coisas novas, sério, surpreendentes, julho, isidro, todas as manhãs uma novidade nas 3 da manhã. Esta rubrica tem o apoio de Júlio Isidro. Mas não é com Júlio Isidro, outra vez me perguntaram em Évora, onde estive no fim de semana, já agora muitos beijinhos, cumprimentos e abraços e tudo mais para toda a gente de Évora. Mas esta rubrica não é com Júlio Isidro. Mas queria dizer que houve, e estas pessoas é quem mando estes beijinhos todos, houve muita gente a falar deste programa de rádio. E a vida é comigo, desde crianças de 3 anos a pessoas mais velhas, foi espetacular. Viva Évora! Viva! Bom, então, o senhor que trago neste caso e nesta primeira música que apresento, são dois, são estes. Isto é espetacular. Já vou explicar que música é esta. É porque já vamos ouvir de novo. É que já vamos ter tempo de ouvir como deve ser esta música. Antes queria apresentar o Kivnas, o mágico que transforma o doce barulho dos nossos animais, os gritos zangados dos gatos, uivos de cães, balido de cabras, em canções que facilmente poderiam lutar por lugares cimeiros no top. Passou a ser um dos meus artistas favoritos. Atenção, eu quero dizer que não é novo, novo, novo. Há quem conheça, mas aqui, neste programa de rádio, nunca passou. E eu própria só descobri agora e merece muito uma medalha, Júlio Isidro. O Kivnas é amante de animais, faz-lhes a mais bonita homenagem, compondo lindas melodias com os sons deles. Por exemplo, ele pega no som deste cão, eu passo a explicar, porque obviamente não estão a ver o vídeo, é um cão que está muito zangado, está a rujnar, a protestar, e o dono está com a mão à volta do focinho dele, a deixá-lo só rujnar de vez em quando. E então o som emite este barulho. Ele está a se assegurar e ele está a se... É tão cómico. E o Kivnas faz isto. Cá está. Da Kivnas é da África do Sul, é comediante, é músico, ativista, político, ativista político, portanto isto estava junto. Tornou-se conhecido no país dele por escrever canções satíricas por questões políticas, lá está. Ainda agora fez uma canção com cânticos folk ucranianos, assim. Isto é o original. E depois a meia da música fica assim. Mas aqui não há cão. Já lá vamos a mais cães. Cães e gatos. Isto é para mostrar a vertente política também dele. E mais da atualidade. Ora bem, mas voltemos então à minha parte favorita do The Kivnas, os sons dos animais. Já ouvimos o La 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 Song, certo? Vamos agora ter uma música cujo intérprete principal é um husky, cão de raça. Lá está a husky. Vive com a família. Uiva regularmente quando a dona pede. Assim. Oi, olá. Isto é ela começar a fazer a música e torna-se na mais fascinante e épica música de sempre. Adoro. Uh! Grande som. É espetacular, a sério. Tem letra? Uou, 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 uou. É espetacular. Já agora, sabem de onde vem o nome Asky? Não. É quando perguntam, quais são os teus cães favoritos? E a pessoa responde, as que vêm da neve. As que vêm da neve. Agora ainda tem a Joana. Eu queria terminar com a minha canção favorita do Kivnas. A canção que vos ficará na mente esta segunda-feira chama-se Aluga-aluga-quete. Intérprete principal, um gato cinzento grande. Está numa estange. Irritadíssimo. Está zingadíssimo. Parece o senhor do Festival da Canção. Interprete também um gato. Exato, exato. Está muito irritado porque um humano está a aproximar-se e o gato começa a ameiar de uma forma ameaçadora. Quem tem gatos sabe que eles fazem isto quando estão muito, muito furiosos. Isto é o gato. Eu nunca vi um gato a fazer isto. Mas juro que fazem isto quando estão irritados. Ah, gala, gala, gala. Irritado. Parece um bebé. A pessoa a aproximar-se e eis a obra de Kivnas. Eu juro que nunca vi um gato a produzir este barulho. Juro que faz. É o que já tiveste gatos. Já, já. Então pronto, fazem. Perfeito. É tão bom isto. E vai ficar. Incrível. Não conhecia este senhor. E agora sou fã. Portanto, acho que o papel de Júlio Isidro está cumprido. Agora, o que eu quero saber é, que dinheiro é que estes animais estão a ganhar com isto? Exatamente. Nenhum, não é? Nenhum, não é? Pois é. Zero. Agora, uma recomendação. Isto vale muito mais com vídeo. Os vídeos são inacreditáveis. Porque ele faz canções espetaculares, com letra, com danças. A mulher dele acompanha-o muitas vezes nos vídeos e nas composições. É espetacular. Kivnas. Medalha. Júlio Isidro. É com K, não é? É. Com dois Fs. Uau. Ah.